E aí, propriedade privada, meu amigo. Vai. Tá louco? Manta a mão. E aí, seu Tonhão. O que você vai querer fazer com ele, seu Tonhão? Aí, vamos ver, mano. Então, foi você que chegou com um carrinho aqui mais cedo, né? Um carrinho preto, puxou uma hormona ali, pegou leitinho, vazou pra você? Não, pode ter sido um amigo meu, todo mundo quer. Pode ser amigo seu, né? Sou mesmo, não. Entendi, irmão. A parada é o seguinte. Só vou dar um segundo aqui. Deixa eu ver se você pegou muita leite aqui, que tem umas vaquinhas aqui que tá meio louca, velho. Então, como é que vai fazer? Vai fazer o pagamento? Vai tentar dar essa ameaçadinha que você acabou de fazer agora? Como é que vai ser a parada? Ameaçadinha? Como é que vai ser? É, irmão. E se eu não pagar? Como é que você fala assim do nada? E se eu não pagar? O que você vai fazer? Você não é ameaça, não? E eu posso... Não, eu não posso fazer nada. Não, não pode fazer nada, né? Agora você não pode não. Você tá o gemado aí, né, mano? Amarrado. É, nem antes. Não tem policial na DP, não vi exército. Como é que vai fazer? Ah, tá. Mas ninguém aqui tem uma bola de cristal pra saber disso, não, irmão. A parada você quiser pegar aqui. E aí na base dessa. E aí na base dessa. E aí na base dessa. Você entrou na propriedade que é minha. Entrou armado. Com a AK de... A AKzona aí na mão. Pegou leite. E aí como é que fica? Você vai ficar no prejuízo? Não, não. Se quiser eu pago aí. É, tem que fazer o pagamento. Mas primeiro eu vou... O pessoal dá uma pontadinha de arma pra ele aqui. Só pra ele me passar essa AK aqui que tá na mão dele. E depois quando ele for embora eu devolvo a ele, mano. Eu vou confiar em você não, tio. Ah. Não, não vou te roubar, mano. Você tá na minha propriedade, irmão. Eu vou te devolver a arma. Pode ficar tranquilo. Certo. Mas aí nenhum não. Porque é sua. Você pode roubar a arma. Não, eu não tô te roubando. Eu vou ficar com a AK. Quando você for embora eu te devolvo. Vai ficar tranquilo. Quem foi que botou a arma roa ele aqui? Vai segurar as pra todos aqui. Quem que pegou a arma? Botou a algema nele aqui. Tira aqui pra ele passar a arma aqui. Mas não tenta a sorte não, irmão. Tem muita gente armada apontando pra você, velho. Só passa as armas aí. Sim, sim. E depois eu vou te devolver. Não sei que esse cara vai me ter uma... Olha o tanto de gente que tem mirada em mim. Exatamente, irmão. Mas e aí? Você tá na... Até um com taser ali, rã? Exatamente. É só passar a arma só. Só pra segurança aí. Você não tem mais nenhuma arma não, né? Você tem pistola aí não, né, Oden? Eu tô ligado que você deve ter uma pistolinha também. Ninguém anda sem pistola, mano. Eu? Não, não tem não. Posso verificar então? Pra que eu vou andar, mano? Com pistola. Pistola, é, porra nenhuma. Revista aí, pô. Passa a mão no corpo dele aí pra ver se tem alguma coisa. Passa a mão até na bunda, Tonhão. Mete a mão. De homem, já que pudesse passar a mão no corpo dele. Deixa eu virar de frente. Acho que é melhor pra você, né? Não, irmão. Aí, na parte da frente eu não olho não, tio. Pô, mas você tá com uma shotgun aí, irmão. Vou falar que você pode dar uma bazuca ali, Tonhão. Mete a bola aqui. Você tá com uma shotgun, micro-use? Que porra é essa, irmão? Você vai pra guerra, porra? Caralho, é isso aí? Eu nunca nem sei disso aí, não. Você tá com SMG, irmão. Aí você tá brincadeira comigo. Você fala que não tem arma, né? Ah, isso aí eu tô... Não, isso aí tá dias aparecendo que tá na minha bolsa. Ah, pode crer, pode crer. Então você não tem nada não, né? Não tem nada aí mesmo, não, né? Tá tranquilo. Se tiver alguém que consiga pegar as coisas aí, cara. Não, tá tranquilo. Eu já revestei já. Tá falando pra mim que é o problema no celular. A parada é a seguinte. Me passa... Me passa não. Calma aí. Vamos conversar. Será que eu queria continuar pegando aqui o leite aqui? É 15 mil, tá ligado? Ah, beleza. Passa o seu número aí que... 15 milzinho. 15 mil uma semana? Exatamente. 15 mil. E um mês? Um mês é 50 mil, mano. Passa o número aí que eu pago um mês, hein? Demorou. 70, 49, traço, 0 ou 21. Ô, meu amigo, não sendo na minha conta, mas quanto é que você pagou nesse caminhão grandão aqui bonito, mano? Ele é 1 milhão e 450, mas... Eita! A parada está com um ano, hein, mano? Tá montada na grana então, hein? Só vamos passar a identidade aqui só pra tirar foto aqui, porque senão o segundo você vai vir e eu vou ver você depois, pá. Falaram que aguentava, acho que 20 tiros de pistola, mas aguenta 16 no vidro. E a vãzinha lá de 2 milhão também aguenta 16. Vã de 2 milhão? Não, mano. É, vãzinha. Vou fazer o seguinte, irmão. É que na próxima vez... Você tem a vãzinha também? A próxima vez que você vier aqui, não pode vir armado, mano, aqui dentro, tá ligado? Se o exército bater aqui, vai dar problema pra mim também. A próxima vez que eu vier aqui, não pode vir armado. No máximo uma pistola, né, se tiver porte. Mas com essa AK aqui fica ruim pra mim, véi. Então faz o seguinte... Eu vi o pessoal vindo aqui sempre. Ah, tá, entendi, entendi. Você pode ver que todo mundo aqui tem pistola só, que é o máximo que pode entrar aqui dentro. É, por causa do porte, né? Exatamente, exatamente. Então faz o seguinte, assim, é... Ó, o senhor aqui é, ele tá vendo? Ele é jornalista aqui, ó. Daqui a pouco vai documentar essa parada aí, ó. Se quiser... Mas você tá todo capuzado aí, né, tio? Ele nem vai saber que... Ninguém vai saber quem é você. É, não mostra... A parada é... É, é o seguinte, pega aí o leite, tá ligado? Vou ficar lá na portaria. Quando você sair, eu te passo as suas armas. Demorou arma, bala? Olha, eu acho que é melhor você deixar com segurança. Porque é 450kg, vai dar uma demorada pra encher. Rapaz, é muito, hein? Não, pra ficar tranquilo, eu vou ficar lá na frente lá. Eu tenho que ver essas paradas ainda. Será que as vaquinhas aguentam tanto leite? Não, tem muita vaca aí, mano. Se você pega um pouquinho aqui, um pouquinho da outra... Eu soube... Eu não sei se o seu Tonhão tava na cidade, mas tem uma foto lá no Twitter, lá. Da maior entrega de leite já feita na sua fazenda. Foi 1.450 litros de leite que saiu daqui. Rapaz... Foi uma boa ação que o pessoal fez, entendeu? Foi uma boa ação que o pessoal fez. O pessoal dos caminhões grandes veio aqui. E o cara que levou o dinheiro inteiro foi o rapaz de uma motinha. Ele tava vendendo leite de motinha. E a gente viu que o pessoal ajudou ele aí, uma boa ação. Pode crer, mas tomara que tenha dado um dinheirinho bom pra ele, né? Sim, sim. Esse aqui dá 28 mil reais. Boa, boa. Dá um dinheirão então, mano. Porra. Senhor, tem como o senhor me passar seu telefone? Por favor, pra me anotar... Vamos ali, vamos ali na frente aí, que eu vou fazer logo essa entrevista com você. Tem que sentar com um pouco pressa aí. Tudo bem, tudo bem. Ô, rapaziada, valeu aí pela ajuda aí, mano. Valeu, estão livres aí essa semana aí. Semana fica por minha conta. A gente pode pegar leite aí. Tamo junto. É nóis, é nóis. Tamo junto. Qualquer coisa só. Ô, irmão. Depois você passa lá na frente lá que eu te dou a arma, beleza? Nem ouviu, mano. Aquele cara ali, vou explicar pra vocês. Aquele cara ali, ele veio com um carro diferente. Parou aqui. Começou a pegar leite de vaca. Eu meti um alerta na polícia, né? Aí ele ficou, ah, tá com medinho, não sei o quê. Beleza. Aí ele foi. Esses caras chegaram. Eu conversei com eles. Falei pra eles me dar uma força aqui, porque o segurança não tá aqui no momento. Aí esse cara chegou agora, com esse caminhãozão aí, o mesmo cara. Só que ele com outro carro. Aí agora a gente chegou e rendeu ele, filho. Rendeu ele. Ô, quatro caras. Ele pode estar com qualquer arma ali. Quatro caras, rendeu ele e já era. Agora tô com a arma dele aqui. Beleza. Aí. Vou falar nada não, velho. Rapaz. Quem fez essa brincadeira aqui, mano? É. Rapaz, eu acho que isso daí é carro de baiano. Puta, que barulho, velho. Foto aqui, disso aqui. Tira a foto aí, mano. Pra você ver, mano. Ó, isso aí, ó. Tira a foto disso aí e fala, ó. Que tá... Que o prefeito prometeu botar uma garagem aqui. Uma garagem pro pessoal tá botando, né? Guardando o veículo. Ele não cumpriu ainda. Então, vamos botar aí na conta do prefeito isso aí, mano. Eu vou começar o meu irmão. Hoje eu vou botar falando isso pra ele. Demorou. Nossa, o auto dele tá muito ruim, velho. Aqui também, ó. Nasceu outro outro instante. Eee, mais um, mano. Mais um carro, do nada. Ah, vai. Então, vai gente tirar a hora que chega um monte de gente, pra não sair. Olha isso, velho. Faz o seguinte, eu pego a identidade de vocês dois aqui. Caiu... Pegar. O cara já vai saber, velho. Passa sua RG aqui primeiro. Aí, mano. Só se eu pegar aqui. De boa. Só pegar o seu aqui agora. Eu vou ter que buscar o meu em casa, porque eu deixei em casa, entendeu? Ah, você achou sua RG em casa. Tranquilo, tranquilo. Depois você passa, né? Eu não posso andar com RG. Minha mãe não deixa, entendeu? Tranquilo. Desceu o outro amigo lá. O outro amigo foi... Cantar pra subir, entendeu? Não teve um problema aí. Daqui a pouco ele tá voltando. Não grava isso ainda não, ô... O jornalista. Depois, hein. Só entrevista. Não, não, não. Tudo bem. Tudo bem. Só tô testando a... Tranquilo, tranquilo. Rapaziada, calma aí. Deixa eu só... Fazer uma entrevistinha aqui. Deixa esses carros de fundo aqui, mano. Aí só pra ficar mais bonito lá pro carro, tá ligado? Pode deixar, pode deixar. Vou tirar esses carros aqui da frente que tá atrapalhando. É, tira ele aí, mano. Pode tirar, pode estar tranquilo. Vou começar a fazer entrevista aqui então, Silvio? Demorou, pode começar. Só um minuto. Vamos lá, vamos a entrevista pro cara aqui que ele tá pedindo, né, mano? Vamos, vamos dar entrevista. Qual que é o seu nome, senhor? Esqueci de perguntar? É, eu tô em Andacilva. Tô em Andacilva. Não é positivo. Boa tarde, galera da cidade de Armosa. Estamos aqui com o senhor Tonhão da Silva. E eu vou fazer uma entrevista com o mesmo aqui para perguntar sobre a fazenda dele, né? Porque ele movimenta a economia aqui, tendo um negócio do leio. E eu vou fazer algumas perguntas aqui pra ele aqui e perguntar sobre o que ele tá achando aqui e de todas as mudanças que vêm ocorrendo. Senhor Tonhão, o que você tem a dizer sobre a atual campanha do senhor prefeito? Então, a campanha do senhor prefeito foi uma campanha aí que eu acabei ajudando ele, tá ligado? Ajudei ele. Consegui alguns votos aqui do pessoal que trabalha aqui também. Só que ele prometeu algumas coisas e ainda não cumpriu. Uma das promessas dele foi botar uma... Foi autorizar, né? Aí eu deixar uma garagem funcional aqui pros meus funcionários. E até hoje ele falou que... Até agora ele falou nada, tá ligado? Então, parece que é um cara que promete, mas não cumpre. E é isso aí, mano. A única coisa que eu pedi ele é botar uma garagem aqui, botar uma... Tem autorização do Ibama, sei lá, pra poder botar uma galinha e um pouquinho também aqui na fazenda. E nada dele ainda. Então, parece que ele só promete as coisas aí, né? Entendi. Tu filme e grava, mano? Tô no seu também? No mesmo tempo, você não tem ninguém pra ajudar, velho? É, na verdade, aqui tá difícil. Tem tipo de jornalista, assim, né? Aí eu tenho que filmar e gravar ao mesmo tempo. Ah, tá. Isso aqui não é ao vivo, não. Isso aqui é gravado, né? Sim, sim. Depois eu vou ter que... Eu mesmo, eu edito o vídeo lá na minha emissora lá. Ah, entendi. E eu vou ter que... Eu sou o f*** do entendeu da emissora. Pode crer, entendi. Eu vou estar dando continuidade aqui. Pode continuar. Isso aqui. Tudo bem, tudo bem. O senhor movimenta a economia da cidade. E o que o senhor acha sobre isso? Acha bom? E poderia ser implantadas mais coisas com tanto de imposto que o senhor paga? Então, até o momento, eu tô gostando aí, ó. Tô começando a movimentar a economia da cidade. O pessoal guardava muito dinheiro debaixo do colchão. Aí o pessoal viu que agora tem uma maneira nova de conseguir um dinheirinho melhor. Aí eles estão investindo aqui, né? Eu tô cobrando uma taxinha pra eles estarem retirando o leite ali das vacas. Pra eu poder também renovar as vacas, né? Porque o pessoal aqui, quando começa a pegar leite, acha a tetinha delas, né, mano? Aí eu tenho que estar levando ela pro veterinário, comprando outras vacas. Então, tá bem aqui, cara. Gostei. A economia tá bem movimentada agora a cidade. O pessoal tá... Conseguiu até criar uma garagem melhor ali na cidade com dinheiro. Também teve uma oficina nova também na cidade. Foi tudo com dinheiro e de imposto aí que o pessoal tá movimentando. Sim, sim. E sobre a questão de invasores legais aqui que eu vejo documentando aqui na cidade. Tá até o vando ali, eu me chamando. O senhor me ocupa uma mensagem pra esses invasores? Então, esses invasores aí, nos dias aí, eles estão contados, tá ligado? Eu já contratei três seguranças, então eles ficam espalhados aqui na fazenda. E é só eles tentarem a sorte, porque eles vão perder, mano. Os seguranças aqui, eu contratei a dedo. São pessoas bem treinadas. O pessoal aí que não precisa nem que tá com os dois olhos bom, mano. Só metade de um olho, o cara já consegue dar um tiro certeiro. Então, eu confio neles e é só tentar a sorte. Entendi, entendi. E o senhor aí, eu ouvi boatos de que o senhor tá querendo vender a fazenda. Isso é verdade? Então, no momento não. Eu tenho várias propostas aí pra tá vendendo a fazenda. Uma proposta bem, bem generosa mesmo. Mas, no momento, não quero vender ela. Eu vou tentar mais pra frente aí. Entendi. Talvez, se um dia eu for dar uma viajada, querer viajar, até que eu possa até vender essa fazenda aí. Mas, vamos ver isso aí ainda. Então tá ok, então, senhor. Muito obrigado pela entrevista aí. Tenha um bom dia. Bom dia pro senhor. E essa entrevista sai quando? Ah, minha previsão é pra amanhã ou depois de amanhã, senhor? Ah, tranquilo, então, irmão. Muito obrigado aí. Espero que tenha atendido as suas expectativas aí. Guerreiro, dá um pouquinho. Muito obrigado, obrigado, senhor. Valeu, muito obrigado. Valeu, valeu. Ó o segundo aí, irmão. Cheguei, ô. Sim, sim, tá ligado. Aí, na próxima vez, mano, vem só com arma leve aí, tá ligado? É porque se o segurança vê você com essa disparada... Não, tá, tá tranquilo. Mas se você tiver posse aí, você tá tranquilo, você pode usar aí. Aí, foi só isso aí mesmo, né? Beleza. Depois eu vou esvaziar o caminhão com umas coisas e voltei. Demorou, demorou. Ela já tá aberta aí 24 horas. Então, muito obrigado e boa sorte. Fala aí, irmão. Quem... É você? O que que é? Tudo bem, senhor. Eu queria saber aí o que que tá precisando pra fazer a coleta do leite aí, quanto que tem que pagar, quem eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar 15 mil, mano. É pra mim mesmo, o dono da fazenda aqui. Aí você vai ficar durante a semana... Certo. Tranquilo, tá ligado? É uma semaninha... Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiquei sabendo também que tem uma... Uma... Uma abatedora que a gente pode estar usando, não é isso? Exatamente. Aí é 20 mil a semana. Aí você vai pegar tanto leite, tanto a vaca. Quanto a carne da vaca. Tá, e você tem noção mais ou menos de quanto que tá dando o abatedouro? Rapaz, aí eu não sei, mano. Não faço ideia no momento. Mas o pessoal aqui que utiliza mais é o leite, tá ligado? Acho que é o leite que... Entendi. O pessoal mais utiliza aqui. Ah, mas de qualquer forma eu vou te fazer que eu... Você aceita a transferência, não? Aceito, sim. Passa o número aqui, você passa a transferência. 7049-0121. Olha quem chegou ali, ó. Olha a segurança ali. Opa! Chega aí, rapaz. Chega aí, dá um papo aí. 7049-0121. E aqui dali? Voando aqui. Rapaz, eu sei, não. Chegou, chegou, irmão. Só pegar essa identidade aqui. Pronto, eu vou ficar inicialmente só pelo leite, tá? Tranquilo. Só me passa a identidade aqui pra me tirar a foto e conferir. Minha aba é essa aqui. Ah, é coisa de outro mundo. Valeu, irmão. Tirei a foto da sua identidade aqui. Aí, daqui uma semana, gente, aí você volta aí pra dar aquela renovada, beleza? Tá tranquilo, então. Obrigadão aí. Como é que é o nome do senhor? Tonhão. Tonhão da Silva. Algum problema aí, ô jornalista? Boa, valeu, irmão. É, não. É porque eu só queria pegar o seu número de telefone, caso eu tenha mais alguma pergunta a fazer pro senhor. E caso o prefeito responda a sua entrevista, eu poderia estar entrando em contato com o senhor. Tranquilo, é 7049-0121. 7049-0121. Deixa eu só verificar aqui o pessoal. Falei, falei, irmão. Ô, senhor Tonhão. Eu. Você tá indo viajar daqui a pouco já ou vai ficar mais um tempinho na cidade aí? Cara, eu acho que eu vou dar uma viajadinha daqui a pouco, mano. Eu tenho que fazer uns parados. Então você guarda um pouquinho aí, porque uns amigos meus aí vão vir dar uma novidade aí pra você, certo? Ah, tranquilo, mano. Eu vou ficar aqui mais um tempinho aqui, tem que conversar com segurança. Demorou. E aí, meu Deus. Tranquilo? Cheguei. Ah, eu peguei o seu telefone aqui, senhor, e qualquer resposta do prefeito tá chamando o senhor, beleza? Demorou, demorou. É, rapaz, é só quando tu não tá aqui que acontece as coisas, hein, mano. Entrou um cara armadão aí. De AK e tudo. Se esses caras ali não tava aqui, mano, aquele cabelinho vermelho, mas o amigo dele, porra, é ficar difícil, velho. Tá ligado aquele caminhãozão que cháu aqui agora, né, um caminhãozão? Sim, sim. Tá, aquele cara, ele tava com AK, mano. Tava de AK, pegando leite, sem ter pago. Mas ele fez alguma coisa aí? Não, primeiro eu cheguei aqui, ele tava com o carro diferente. E aí, eu meti um 190 ali, aí ele meteu no anônimo lá. É, tá com medo, tá ligado? A Federal, ali, a Federal. É, então, deixa a Federal aí verificar. Tá com medo e tal. Aí ele pegou e vazou da fazenda. Depois ele voltou com esse caminhãozão aí. Aí a gente foi lá os quatro e rendeu ele, mano. Deixa eu ver ali o que aqueles caras tão querendo. Os outros de segurança estavam aí? Não, não. Só tava eu e tinha aqueles caras ali. Aí eu peguei e deixei aqueles caras durante uma semana pegar aí de boa. Não porque me ajudou lá. Então, os caras de chão Federal ali. Vamos verificar o que eles tão querendo. Mas eu não tava aí porque eu tava... Eu tava em casa, né? Duimindo, acordei agora há pouco. Fiquei a noite toda, hein? Esse aí, esse aí são seus amigos? Esse aí são meus amigos. Opa! Bom dia, senhor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, bom dia. Tudo? Tudo bem? Eu sou o atual responsável pela Polícia Federal aí no momento aí. Entendi. E eu trouxe uma colaboração do rapaz ali pro senhor. Entendeu? Ele fez uma entrega de um armamento aí dentro da cidade. Um armamento que foi transferido em nome da Polícia Federal. E o senhor aí como proprietário da fazenda, a gente soube que o senhor tá passando por perigos. O senhor teve que contratar segurança, teve que contratar ajuda aí, né? Exatamente. Então a Polícia Federal veio através disso aí de uma doação do cidadão de bem, juntamente com o nosso sistema burocrático lá. O cara filmando. Vai ser liberado pro senhor uma doze, pro senhor portar ela dentro da sua fazenda. Opa! Isso aí vai ajudar, hein? Uma doze pra sua defesa aí, como o senhor é um cidadão de bem. O senhor não tem passagem criminal nenhuma. Graças a Deus, o senhor é um cidadão que tá ajudando a cidade aí a ter uma prosperidade melhor, né? Exatamente. Você tá fazendo um... Da cidade investindo, né? Graças a Deus. Então a Polícia Federal, juntamente com a doação do rapaz ali, tá te entregando aqui... Eu vou tá te entregando a papelada, tá, dela. Lembrando que o senhor só pode usar ela dentro da sua fazenda, tá? Em momento algum o senhor pode tirar ela. A sua autorização é só dentro da fazenda. Sim, sim. Caso o senhor for pego com ela fora da fazenda, as punições vão ser do mesmo jeito de qualquer outro cidadão, entendeu? Tranquilo. O senhor vai ter que ser preso, o porte de arma do senhor vai ser retirado, entendeu? Então, ela é uma arma, uso restrito seu, dentro da sua fazenda, porque o senhor é um agricultor, né? Precisa aí, né? Sim, exatamente. Deixa eu te perguntar, emendada essa aqui. Eu tenho segurança. Meu segurança aqui dentro pode usar? Então, a fazenda é sua. Se o senhor autorizar ele a usar uma arma dessas aqui dentro, ele pode usar. Ah, sim. Mas se for pego fora da fazenda... Não, sim, ele fora ele responde. Ele tem que ter uma... Por exemplo, assim, ó. Entrou um ladrão aqui, ele deu um tiro, uma doze, um fuzil, alguma coisa assim. Ele tem que ter autorização do senhor, atestado, ele tem que fazer um atestado lá com a gente lá, que ele é... Como é que se diz? Que ele tem capacidade de portar uma arma dessa, de poder atirar com uma arma dessas, entendeu? Não pode simplesmente pegar uma K-47, um exemplo, e dar um tiro a alguém. Não, sim, sim. Todos os nossos nossos aqui, eu escolhi a dedo. Esse aqui é o chefe deles também. Eu dou tiro até de fuzil. Esse cidadão aí, são todos bem preparados. Tranquilo. Ele só tem que fazer o teste com a gente lá da Polícia Federal, pra pegar o atestado lá, que ele tá liberado a portar uma arma dessa aqui dentro. Claro que o senhor sabe que tudo que acontecer aqui dentro é responsabilidade tua, né? Um crime, um homicídio, um assalto, um sequestro. Entendeu? Você é o federado. Pode falar, meu amigo. Você é o policial. Eu tenho outro emprego também, né? Um emprego legal aí. Eu sou da casa aí, não sei se os senhores me entendem. Eu tô acostumado aí a portar fuzil, sabe? Calibre 12, então... Eu entrei em contato também com... Com um advogado, pra entrar com uma papelada pra mim no juiz. Pra ele tá justamente fazendo isso, liberando aqui pra gente o uso da Calibre 12. Exatamente. Pode falar, senhor repórter. Eu queria só estar perguntando o senhor. E se os senhores me autorizam a postar isso aí no Jornal da Cidade, falando que o fazendeiro recebeu o... Tudo bem, então... Na verdade, pra gente não tem problema nenhum, entendeu? Vai dele, porque, por exemplo, sabe como aqui é a bandidagem, né? O bandido daqui a pouco vai ver, ah, fazendeiro recebeu uma arma. Daqui a pouco eles vão querer vir aqui assaltar ele pra roubar a arma dele. Aí é viradê-lo em risco. Exatamente. Eu acho que é melhor no noticiário isso aí, não, irmão. Isso aí eu acho que não precisa, não. Entendeu? Tudo bem, tudo bem. Notícia apenas que a Polícia Federal tá ajudando na segurança aqui. Aí eles vão ficar meio com medo, né? Sim, sim. Então eu vou colocar lá no jornal que a Polícia Federal ajuda nos incidentes, correr no... Ele tá investigando, fala que ele tá investigando a residência de Lobo. Tudo bem, tudo bem. Bom, só chega aqui pra mim, seu Tonho, que eu vou tá passando pro senhor aqui. Sim, sim. Ô, segurança, só dá pra verificar, tem um carro parado lá embaixo, lá, o vermelho, lá. Fala o que é aquele cara lá. Eu acho que é a minha carona, acho que é a minha carona, eu vou lá ver. Só vou pedir o documento do senhor aí, só pra confirmar os dados lá, né? Sim, sim. Vai lá, então, vai lá. Só um minuto aqui que eu vou usar o telefone aqui pra... Só pra não ficar parado muito tempo aqui na frente, não. Boa tarde pros dados. Rapaz, a Polícia Federal vai emprestar nós agora. QAP base... É, consulta pra mim o RGI base, vê se é do mesmo, por favor. É... 198LCW base. Agora a gente vai ter um lugar, vai ter que poder... Vai poder portar uma 12, velho. Porra! O nome é Tonhão da Silva. Esse nosso... A gente tem, graças a Deus, o governo investiu aí recentemente. A gente tem até nosso... O nosso carro ali, tem até o computador também já da base móvel. Sim. É, bela, bela o carro, pra... Boa sinal, hein? Não. Boa sinal, hein? Tá... Tá certinho lá, vou estar enviando pro senhor aqui, ó. Porra, é de graça ainda, velho. Vou até guardar ela ali, nem vou usar ela ainda. Tranquilo, meu amigo? Tranquilo. Eu vou deixar até ela guardada no cofre aí, por enquanto. Deixa guardada no seu arsenal ali, que sabe que só tem um arsenal, né? Não, é. Então o cofre ali, eu vou deixar guardado lá dentro. Parabéns aí pela conquista. Muito obrigado aí. Senhora aí por fornecer tanto emprego na cidade, numa cidade que tava meio desemprego. Tava com um índice de desemprego muito alto. Ele só tá abrigando bastante cidadão. É o segurança, é o cara que planta as arvorezinhas lá pras vacas poderem comer. Exatamente. Entendeu? É o cara que vende o leite. Graças a Deus é muito emprego. Sim, sim, graças a Deus aí pessoal, agora tá podendo levar comida pra casa. Eu peço muito obrigado aí por ter dado ali, liberando pra poder usar essa arma aqui. Tava precisando muito e logo logo o segurança vai passar lá pra poder pegar essa autorização também, porque eles também precisam. É, eu soube já que o segurança passou lá no fórum e fez uma medição pro juiz, entendeu? Então já tá na mão do juiz, eu vou dar o laudo lá, avaliando a situação, mas... Segurança, vem lá. A gente tem uma hierarquia, né? A gente tem que respeitar as leis. Exatamente, exatamente. Muito obrigado aí, senhores. Não problema aí. Passar bem aí, parabéns pela conquista. Só deve agradecer esse cidadão também aqui, porque é ele que entregou o armamento. Sim, sim, muito obrigado aí, irmão. O presente possível. Valeu pelo investimento aí. Precisar o seu... Tá me retirando aqui, viu. Precisar o seu já sabe, né? Aqui, aqui o leite aqui, agora o senhor vai pegar tranquilo aí, mano. Já tem vitalidade aqui. Até o senhor morrer. Tomara que o senhor não morra rápido, mas até o senhor morrer se for pegar leite aqui. Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí. Eu vou lá. Muito obrigado a você aí, mano. Valeu, seu Tonho. Valeu, irmão. É, rapaziada. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Na feira, eu acho, mano. Na print. Eu só entrei só pra coisar, mano. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.